Jeová Eita! Abre a sua boca e comece a adorar! Hoje é dia de fonte dos que clamam A partir das duas da tarde, pastora Jó Sanete e a missionária Adriana Carina No fonte dos que clamam Vai ser benção É hoje, terça-feira, dia 28 de setembro Chega no finalzinho do mês Esse mês é 31, deixa eu ver É 30 Eita, Jesus Amados queridos do Senhor Rompendo em fé e vivendo o sobrenatural de Deus É o título da nossa mensagem de hoje Bom dia Bom dia, bom dia O pessoal diz que gosta muito do seu bom dia, pastora Bom dia, bom dia Eu te amo, Jesus É, é um bom dia assim, bem especial Você olha assim para o alto e vê a grandeza E dizer muito obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Com mais um dia Eu te amo Bom dia Eu te amo, Jesus Queridos, vamos entrar na mensagem? Mas antes eu quero fazer um pedido especial a você que Sim Acompanhe a Pão da Vida, a família Pão da Vida E compartilhe, né, pastor? É, que compartilhe, que mande para as pessoas Faço o ídolo Diga assim, olha, todo dia eu vou mandar pelo menos para 10 pessoas Arranje mais inscritos para o canal O canal está crescendo, está uma benção E você está participando desse crescimento E você quando compartilha, você está fazendo a obra, né? Exatamente Levando o amor de Deus Então ajude, ajude, ajude Em nome de Jesus, tá bom? Vamos então agora Trazer a mensagem do céu para o seu coração A mensagem de Deus Você sabe por que a gente diz que é uma mensagem do céu? É porque é uma mensagem que fala da palavra de Deus Uma mensagem que vai trazer esperança ao seu coração Vai trazer a certeza do amor que Deus tem por você É Esse amor é maravilhoso Você já pensou o seguinte, pastor? Eu selecionei aqui umas imagens Para falar para você algo interessante, amados Que é com relação às pessoas se prepararem E olha que eu estou falando de pessoas que sonham Qual é o seu sonho? O que é que você quer ser? Ah, pastor, eu quero ser isso, quero ser aquilo Muito bem Ah, pois então saiba que cada sonho que você tem Ele tem um preço Ele tem um preço Eu falei no culto de domingo, pastor Eu falei sobre policiais Uma jovem disse Eu sonho ser policial Eu disse Você sabe qual é a sua preparação? Porque o policial não só vai para a sala de aula, não A policial, ela não só vai para a sala de aula Para aprender com os outros colegas de farda Aprender Ela também vai para lá A policial não é só aquela que anda na viatura, né Aquela que é Você vê uma policial fardada Você acha bonito, eu também acho Todo mundo acha Tanto homem como mulher Um policial é algo importante, né Mas até chegar aí Teve uma luta grande Olha aí Comendo fora de hora Não tem hora O policial fica de campana Para capturar os bandidos O policial mora nos acampamentos No deserto, né Policiais são levados a morar em qualquer lugar Que é para no dia que precisar ele dormir Uma campana Ele não estranhar Ele tem que estar preparado Depois você vai entender Por que eu estou mostrando essas imagens É porque os nossos sonhos Têm que ser vividos De acordo com a realidade Para não se transformar em pesadelo Aleluia A vida de um policial É uma vida de muito preparo De muito treinamento, né Ele aprende a atirar Mas ele também aprende Que pode atirar nele A policial feminina Ela luta Ela luta boxe Ela luta karatê Defesa pessoal MMA Tudo que você pensar Jiu-jitsu Judo Ela é treinada Para tudo isso Muitas vezes se alimenta Dentro da própria viatura, né Nem sempre que tem a oportunidade De estar numa mesa Sentada Comendo Não Muitas vezes é ali Dentro da viatura mesmo Estar ali esperando Um chamado Para uma ocorrência Então quando você tiver um sonho Você saiba que você tem que se preparar Para esse sonho E esse sonho muitas vezes Exige um esforço muito grande Mas para isso Ela foi preparada O policial foi preparado, né Olha aí A policial descendo de rapé aí Mais um colega de farda, né Treinamento descendo de rapé Porque um dia pode precisar Socorrer alguém Lá vai ela A descer A prender a descer na corda A descer A subir Olha aí o treinamento na lama, né O policial passa por tudo isso, irmãos O treinamento de uma policial Seja militar Civil Federal Ou do exército Da marinha Da aeronáutica É um treinamento duro É um treinamento árduo, né Eles têm aquele Aquele braço estendido Da lei Sobre a vida deles Eles são representantes da lei Mas não é fácil, não A luta é grande Então quando você tiver seus sonhos Você saiba que esses sonhos Custa caro A gente não vai realizar sonhos Somente Não, eu queria ser Pronto, já é Não, não é assim, não Esses homens e mulheres Que são treinados Para enfrentar O mundo da criminalidade Para defender a nação Nas fronteiras A polícia federal Que exerce um trabalho Tão bonito No Brasil inteiro E o treinamento É grande São muitas horas De sono perdida Né Treinamento nas selvas De sobrevivência, né Treinamento com cães Adestrados Meus irmãos É muita coisa São cursos E mais cursos De especialização Que ele se submete A eles Para depois dizer assim Eu sou um policial E você sabe por que Que eu estou mostrando Essas imagens? Porque eu vi uma jovem Dizendo Eu quero ser policial E no dia da parada militar No dia do 7 de setembro Que você fica Horas em pé Né Aquelas botas Quentes nos pés Segurando um Um rifle desse aí Que eu não sei nem Quantos quilos pesa Só sei que é pesado Muito pesado E você está ali Pronto, né E aí durante o tempo Que você exerce A profissão do policial Tem um treinamento, né Com os treinadores Preparados Para ensinar você A combater Porque você não só Aprende a atirar, não Você aprende também A enfrentar o inimigo Ombro a ombro Mano a mano Como eles dizem O policial fala Mano a mano Enfrentar o inimigo Mano a mano Quer dizer corpo a corpo São muitos os treinamentos De um policial De um militar De um policial civil Seja qual for o policial Esses guardas Que trabalham Na segurança armada Esses guardas Eles Eles também Tem um treinamento Muito duro Né Preparação Para dominar Para algemar Para conduzir A pessoa Preso E a hora Mais difícil A hora de estar Com a arma na mão E saber se deve Não atirar Pastor O senhor mostrou Tudo isso É Você sabe por que Que eu estou mostrando Porque os nossos sonhos Eles tem preço A realização dos nossos sonhos Tem preço Pastora Tem preço E é alto A sua salvação Teve um preço alto Jesus Jesus foi para a cruz Para nos salvar E como custou Para ele isso Lágrimas A bíblia diz Que no Getsemane Jesus Botou pelos Poros capilares Quer dizer Pelo couro cabeludo Da cabeça Gotas de sangue Aleluia Né Você já pensou No sofrimento De Jesus Cristo Na cruz do Calvário Para nos dar A conquista De estarmos aqui hoje Falando com vocês Nesta Nesta mensagem Irmãos Então tudo tem um preço Então talvez Você esteja Querendo que Deus Lhe dê algo De bandeja E essa mensagem Da manhã É para romper em fé E viver o sobrenatural De Deus É para entender Que a bíblia sagrada Diz que Deus Não nos dá Um peso Que seja tão pesado Que a gente Não possa transportar Deus nos dá A força Para conduzir A situação Que estamos vivendo Para sairmos Da situação Que estamos vivendo E o principal Combustível Para conduzir Os seus sonhos Para transportar Os seus sonhos É fé É romper em fé Aleluia Se você não tiver fé Você não vai conseguir não A própria palavra De Deus Diz que sem fé É impossível agradar a Deus Então Amor Sem fé Você não agrada nem a Deus É verdade Deus Que é nosso pai Que nos ama De uma maneira Extraordinária Sem fé A gente não agrada Nem a ele Meus irmãos Então a fé É o combustível Que leva o crente A vitória A fé Senhor eu creio Pronto Você crê? Creio Pois bem Deus está feliz Com você Você crê 1 João Tudo que pedir Tudo que pedir Tudo que pede Recebe O que busca Encontra E aquele que bate A porta será aberta Sabe o que ele está dizendo? Seja insistente É Não desista É isso que Deus está dizendo Ele é o nosso refúgio Não desista E você pensa que você está orando Tem gente orando Tem gente escutando agora Que está achando que Deus não está escutando Veja o que é que a palavra diz No Salmo 9, versículo 10 Os que conhecem o teu nome Confiam em ti Pois tu, Senhor Jamais Abandona os que te buscam Olha aí Jamais, jamais Abandona quem busca É a certeza Eita glória Mas pastor Eu estou ferido Meu coração está machucado Pastor Não sei o que é que eu faço Eu estou sem coragem Pois olha aqui Receba aqui Salmo 46, 1 Para você Deus é o nosso refúgio E a nossa fortaleza Auxílio sempre presente Na adversidade Ajuda na adversidade Na dor Na angústia É ele Seja qual for a situação É ele Sabe o que é que você tem que dizer O que o Salmo 121, 2 diz Eu amo esse Salmo Meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Aleluia Pronto Você tem que marchar Com essa certeza do coração Que Deus está ouvindo você E que ele vai honrar A sua fé Hoje Nesta terça-feira Dia 28 de setembro De 2021 Receba essa palavra No seu coração Dizendo para Deus Eu recebo o Senhor Aleluia Receba a tua palavra É Para chegar no pico da montanha Tem um custo de subir Se não se esforçar Não chega lá não Mas o nosso Deus É Deus grande Ele vai abençoar A oração que vamos fazer agora Em nome de Jesus Pedindo força Pedindo força Oração pedindo força Aleluia Jesus Aqui estamos nós O teu povo Sim papai O povo que o Senhor Escolheu para morar Na Nova Jerusalém Os teus filhos e filhas Que clamam Senhor Pela tua provisão Pela tua providência Pela tua presença Aleluia Nós estamos aqui Deus Porque sabemos Que tu és Deus grande Sabemos que tu és Deus que tudo pode Tu és Deus Que tem Senhor Recebido a nossa oração Oh Jesus Podemos imaginar Senhor O Senhor De ouvidos Inclinados Para ouvir A nossa oração O nosso clamor E nós estamos aqui Dizendo assim Paisinho querido Escuta a oração Do teu povo Recebe Senhor Neste momento Nos dá Senhor A vitória Que só o Senhor Pode dar Assina Senhor Aquela causa Na justiça Favorável Ao teu povo Meu Pai Paisinho o Senhor Pode assinar Então assina Determina no coração Do juiz Que assine Senhor E para que teus filhos Saibam que foi o Senhor Que mandou assinar Que seja rápido Que é para a gente saber Que foi o Senhor Que mandou Cura Senhor A enfermidade Fortalece os teus filhos A tua palavra diz Que os que confiam em ti Caminharão Terão forças Caminharão E não se fadigarão E nós estamos Debaixo desta promessa Desta palavra Para glorificar O teu santo nome Então Deus Abençoa teu povo Enche o teu povo De fé Nós temos Deus O exemplo De Jesus Cristo Que é quem mais Orava Senhor Que mais buscava Tua face Jesus A especialidade dele Era orar no deserto Pai E nós estamos Aqui orando também Deus Muitos estão no deserto Muitos estão Senhor Orando Senhor Sem horizontes É Pai Senhor Alguns até Senhor Perdendo a esperança Mas enche o coração De eles de esperança Pai Enche de fé É o que nós pedimos agora Veja Deus O choro As lágrimas E as súplicas Dos teus filhos E filhas Que atende A nossa oração Recebe Pai Enche-nos da tua presença Em nome de Jesus Perdeu mais de 30 quilos O pastor Gabriel Tá um menino Pastor é uma graça É uma graça É pastel não Viu pastor Acho que você vai ter que fazer Um pastelzinho hoje Pastel não Pastor Culto do lá E depois Fonte dos que clamam Depois Colcinho de Jacó E fontes dos que clamam Beba dessa fonte É E o pastel aí Foi só pra vocês brincarem Fica na paz Um bom dia Viu Bom dia Abençoado Mas se tiver um pastelzinho Pode comer Que é bom demais Deus abençoe Acompaixilhar Cantar, cantar Amar, amar